Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação em Leite e Efésio, você é aluno aqui e inscreva-se no meu canal. Meu nome é Sandra Dias, sou advogada e ativista quanto ao tráfico humano, toda terça e sexta, trazendo casos solucionados, casos sem solução e também casos de desaparecimentos misteriosos. Vamos ao caso de hoje. Esse caso foi considerado o pior caso de negligência em abuso na história dos Estados Unidos desde o século XVIII. Isso mesmo. Jenny, nascida em 1957 em Los Angeles, na Califórnia, filha de Dorothy Irene O'Glesby, que após casada passou a se chamar Dorothy Irene Wesley. Ela era casada com Clark Wesley. Jenny é o pseudônimo de uma criança que foi considerada uma criança selvagem, nascida nos Estados Unidos. Como eu te falei, ela foi vítima de graves abusos, negligência e isolamento social. O nome verdadeiro dela é Susan Willey, mas irei me referir a ela como Jenny, que foi o nome dado para ela. Eu já chego lá como. Essa terrível história veio à tona em 4 de novembro de 1970, quando a Jenny tinha 13 anos. Vamos voltar ao passado para saber o que aconteceu com a vida dessa menina. O pai da Jenny trabalhava em uma fábrica como mecânico de voo. Ele foi criado em orfanato. Se sabe que sua mãe trabalhava em bordéis. A mãe dele faleceu atropelada e ele viu o ocorrido. O pai da Jenny casou-se com a Dorothy. O casal teve quatro filhos, mas dois faleceram antes da Jenny nascer e já chegaremos a essa parte também. A Dorothy era cerca de 20 anos mais nova do que o marido dela. A mãe da Jenny teve um acidente que envolveu parte da sua cabeça. E decorrente disso, ela teve problemas neurológicos que causou sérios problemas na visão dela. Então, a mãe dela basicamente não enxergava. A Jenny nasceu com uma luxação congênita do quadril. E ela teve que usar uma tala específica para isso. E ela precisava fazer fisioterapia, mas o pai disse que não. Quando a mãe levava a Jenny no médico, eles viram que ela estava pesando menos do que o recomendável. Então, ele disse que não queria mais que ela levasse a menina no médico. Então, ela parou de levar a filha no médico. Segundo ela, forçada a fazer isso pelo seu marido. A mãe da Jenny disse que a Jenny se recusava a comer comida sólida. Só queria mingau. Mas não achei nada que diga que isso era verdade. Acredito que eles forçaram a menina a crescer desta forma. A Jenny demorou a andar e o pai dela assumiu que ela tinha problema mental. E ele não queria saber dela. Então, ele obrigou a mãe dela também a não prestar atenção mais à filha. E quando a Jenny tinha 20 meses, ele a trancou em um quarto onde foi à sua prisão por 13 anos. Apesar que esse homem se dizia pai, ele é um péssimo exemplo para se qualificar como pai. O irmão da Jenny, que era cinco anos mais velho do que ela, Josh, ele foi colocado para morar com a avó dele, visto que o pai dele não suportava barulhos. E ele foi cuidado pela avó, mas a avó desenvolveu, depois de um tempo, a avó ficou doente e tal e não pôde mais cuidar do menino. E ela veio a falecer e o menino, o John, retornou para morar para a casa dos pais dele. O Clark não permitia que a Dorothy conversasse com os filhos. E muito menos com a Jenny. O casal dormia na sala, bem como o filho John. O marido da Jenny dormia em uma cadeira reclinável. Na sala de estar ia Dorothy também. E o filho dormia no chão. Porque o quarto principal da casa era o quarto da falecida da mãe do Clark. E ele não queria que ninguém tocasse no quarto. Então ele colocava todo mundo para dormir no chão. E ele na cadeira. Ou seja, não tinha colchão também, tá? Na sala. Mas tinha na cama do quarto. Mas filhinho da mamãe não queria bagunçar o quarto da mãe depois que ela faleceu. A Dorothy resolveu se separar do marido dela quando a filha tinha então 13 anos. E eis que a Dorothy, em 4 de novembro de 1970, ela foi ao Serviço Social Público de Los Angeles para obter uma pensão por invalidez. Porque ela não enxergava. E ela foi acompanhada da filha da Jenny. Mas em vez de ir ao escritório que concedia a aposentadoria, ela foi no local errado. Ela foi no local do Serviço Social de Crianças. E ao chegar lá, uma assistente social informou que lá não era o local para o benefício que ela queria. Mas chamou a atenção dela, da assistente social, que a Jenny parecia ter 6 anos de idade. Ela era muito pálida e se comportava de uma forma anormal. Ela andava dando pulinhos. Percebendo o medo. A assistente social treinada, percebendo o medo, né? E a forma como a Jenny estava com os braços cruzados, muito suja, mal vestida. E quando ela tentou falar com a Jenny, a Jenny não olhava para ela e não respondia. E ela chegou até a pensar que a menina fosse autista. Mas isso tudo chamou a atenção dessa profissional que levou o caso à polícia. E para os funcionários do Estado. Porque a Jenny, por que ela estava daquela forma? Mas nós precisamos voltar no tempo novamente para vocês entenderem a tremenda negligência e o abuso que a Jenny foi submetida. Desde que a Jenny completou 20 meses. Como eu falei, ela ficou confinada em um pequeno quarto escuro atada a um urinol. Vocês podem ver aí. E às vezes atada ao berço. 20 meses de idade. Até 4 de novembro de 1970. Aos 13 anos de idade. Ela nunca tinha convivido com a mãe dela, com o pai ou com o irmão. O contato dela era com o irmão porque às vezes ele era incumbido de entrar no quarto e dar a comida para ela. Achei algumas matérias que diziam que o pai às vezes dava comida para ela. Mas ele fazia sons como cachorro ou gato. Tipo zombando da Jenny. Mas a comida se limitava a líquidos. A mãe disse que ela tentava levar comida à noite para a filha escondida do marido. Eu não acredito nisso em hipótese alguma. Se o marido dela trabalhava, ela poderia muito bem levar comida para a filha dela. Primeiro, porque não ia nem permitir uma coisa dessa, né? Para começar. Mas vamos no raciocínio doido dela. Ela poderia levar comida para a menina pelo dia, né? Para que ela precisava levar comida à noite ainda quando o marido estava em casa dormindo? Não faz nada de sentido. Não acredito em nada nessa mulher. A Dorothy sofria também muita violência doméstica. Isso é verdade. Até mesmo na gravidez. A Dorothy não tinha permissão para falar com os próprios pais. Ele tentou tirar a vida da Dorothy quando casados. E mesmo assim, ela não se separou dele. Ela também não podia sair de casa. O Clark tinha um diário onde ele escrevia todo o abuso que ele infligia à família. Dizem também que o John, apesar de cinco anos mais velho que a irmã, tenha também passado por uma série de abusos. Mas não como a irmã, né? Mas de certa forma também passava. A Jenny passava os dias com uma camisa de força que o pai dela havia desenhado para que ela não pudesse mover os braços. Ela ficava acorrentada, era proibido de chorar, falar ou fazer barulho. Ela só podia mover os dedos dos pés. Ela era atada a uma cadeira e às vezes atada a um berço. E seu pai havia colocado vigas de madeira para que a criança não caísse e saísse de lá. Ela usava fraldas aos 13 anos de idade. E na maioria das vezes, por nunca ter sido ensinada desde pequena a ir ao banheiro, ela acabava defecando ou urinando no local onde ela ficava amarrada. Quando a Jenny foi encontrada, por acaso, basicamente, ela tinha 13 anos, como eu falei, assistente social, tinha pensado que ela tinha 6 anos de idade. Ela tinha a mente de uma criança de 1 ano. Ela pesava 25 quilos. Como ela nunca foi ensinada a falar ou ouvir pessoas, então ela não falava. E ela somente fazia sons como grunidos. A Jenny nunca perdeu os dentes de leite. Então ela ainda tinha, quando adolescente, os dentes de leite e os dentes que surgiram após, que deveriam, né, terem caído, mas não caíram. Ou seja, ela tinha uma arcada dentária dupla. Ela nunca desenvolveu expressões faciais e também não sabia gesticular. Tudo que aprendemos até a idade de 5 anos, ela nunca aprendeu nada disso. A Jenny nunca pôde desenvolver-se cognitivamente. Isso significa que ela nunca aprendeu a raciocinar. Ela não sabia mastigar ou engolir alimentos sólidos. Ela foi levada para um hospital e lá ela começou a aprender a mastigar, a engolir. Vários médicos, terapeutas a viram e uma série de tratamentos foi feito com ela. Aí vazou a notícia na imprensa que ela era uma criança selvagem. Ou feral. Que estava naquele hospital. Por isso o nome dela foi modificado de Susan para Jenny, para que não soubesse quem ela era. Senão eles poderiam identificá-la dentro, né. Então por isso que o nome dela foi criado como Jenny. Lembra que falei que a mãe dela teve 4 filhos? Sendo o primeiro, o filho, né, após 5 anos de casada? Bom, a Dorothy disse que seu marido Clark sentia um ódio profundo pelos seus filhos e isso não diminuiu porque ele eram seus próprios filhos. Ele não suportava barulho de bebê chorando e ele colocou a sua bebê para dormir, a primeira filha, para dormir na garagem. E o bebê faleceu de pneumonia após alguns meses dormindo na garagem fria. Só que ninguém percebeu, o cara não foi preso, a criança faleceu de pneumonia. Mas ela veio contar como que a menina pegou a pneumonia depois. Um ano após, ela ficou grávida de um segundo filho e também veio a falecer após dois dias, devido que a criança nasceu com algum problema congênito. E o terceiro bebê é o irmão da Jenny que sobreviveu, o John, que eu já falei. A Dorothy disse que o marido sofreu abuso quando criança, mas isso não justifica nada do que ele fez, né? Tanto o Clark como a Dorothy foram acusados de abuso infantil. O Clark tirou a própria vida dele na prisão. O covarde não quis ser enverviado pela cadeia, mas quando ele tinha sido preso, e lá ele não queria ir para a prisão definitiva, né? Aí ele acabou tirando a vida dele. Quanto à mãe da Jenny, a justiça a declarou inocente. Eu não entendo isso como inocente, só porque ela não podia enxergar, ela era inocente? Eles disseram que a negligência da mãe para com a Jenny foi devida ao abuso que ela sofria. Gente, mas que planeta é esse? Desde quando isso? Ela não enxergava, ela era uma pessoa mentalmente capaz. Não é porque você não enxerga que você não é mentalmente capaz. A Jenny foi checada por muitos acadêmicos que haviam ajudado a Jenny a socializar-se, mas ela se tornou objeto de estudos de muitos profissionais quando ela estava no hospital e ficou comprovado que algumas áreas do seu cérebro nunca foram desenvolvidas devido ao isolamento. E ela estava fazendo grande progresso no hospital. Quando completou 14 anos, seu desenvolvimento físico e mental correspondia de uma menina de 7 anos. Ela já conseguia entender, se comunicar por meio de linguagem de sinais básico. Ela ouvia, tá, gente? Mas você sabe que a criança tem até determinada idade para aprender a falar. Então, tudo isso cognitivamente estava prejudicado. Então, ela falava através de sinais. Ela andava no começo com dificuldade. Vocês podem ver as fotos, né? Depois de um tempo, ela já até podia correr e até pular normalmente. Falaram. Os profissionais determinaram que a Jenny nasceu com a capacidade mental de uma criança normal. Mas como não foi exposta aos estímulos necessários, ela não desenvolveu-se. Ela tinha medo de sons de cachorros e gatos. Isso se deve ao fato que o pai, quando estava batendo nela com uma tábua de madeira, ele a atacava fazendo barulho como se fosse cachorro e gato e zombando dela. No hospital, ela aprendeu a ir ao banheiro. Ela já gesticulava, ela abraçava as pessoas que ela gostava. Sendo que antes, ela nunca nem olhava no rosto das pessoas. O vocabulário dela aumentou. Ela aprendeu algumas palavras como azul, laranja, mãe. Ir. Aprendeu a se vestir sozinha. E ela desenhava quando ela queria se comunicar. Inicialmente, ela foi morar na casa de uma das professoras. Uma das pessoas que ajudou na reabilitação. Que essa pessoa estava sempre no hospital. E, então, outros profissionais da área de saúde disseram, depois de um tempo, que essa mulher não estava permitindo que a Jenny tivesse os tratamentos necessários. E que, provavelmente, ela estava tentando esconder a Jenny do mundo para ensinar-lhe muitas coisas e, no futuro, usar isso para benefício próprio. Então, o Estado tirou a guarda dessa mulher e a Jenny foi morar na casa dos Wigglers. O Wiggler, o sobrenome dele. Ele era um terapeuta com uma especialização. E a Jenny ficou quatro anos na casa dele. A vida dela estava indo bem. Era permitido pelo Estado que a mãe a visitasse. E a Jenny, aos 18 anos, voltou a morar na casa da mãe. Pois a mãe requereu a guarda dela. Mas, infelizmente, todo o progresso feito regrediu uma vez que a mãe dela, sem informar o serviço social, colocou a Jenny em várias casas de famílias que fazem parte do foster care. Foster care, nos Estados Unidos, é você ter famílias qualificadas. O Estado paga o dinheiro para você cuidar dessas crianças e morar na sua casa. Dias, semanas, meses e até anos. Só que a mãe da Jenny a colocou na casa de famílias que acabaram abusando da menina. E aí, o que aconteceu? Tudo regrediu. Ela voltou a usar fraldas aos 18 anos. O comportamento dela passou a ser estranho em público. E a Jenny foi o caso mais perturbador que Jay Shirley, um especialista em confinamento solitário, já viu. Ele disse que o confinamento solitário é, diabolicamente, a punição mais severa e, na opinião dele, sintomas realmente acabam sendo desenvolvidos, sendo estes bastante dramáticos. Porque ela simplesmente não tinha comunicação com o mundo exterior. E que, certamente, infelizmente, a Jenny passou dos 22 meses da idade dela até os 13, vivendo assim. Depois, um tempo no hospital. Depois, um tempo na casa dessa especialista. Depois, na casa do outro especialista. Depois, na casa da mãe. E depois, junto com o povo. E depois desse povo, acabaram colocando-a em uma clínica. Por ter havido um conflito muito grande entre cientistas, médicos e outros profissionais, uns acusando os outros de más intenções éticas, no final, o Estado proibiu, por completo, qualquer médico, cientista ou acadêmico e linguística, de ter contato com a Jenny. Eu achei isso um absurdo. Jay Shirley, um professor de psiquiatria e ciência de comportamento, ele esteve na festa de aniversário de 29 anos da Jenny. E ele disse que seu estado era miserável. Ele disse que ela estava em uma posição curvada. Nunca fez nenhum contato visual. Seus olhos estavam fixados apenas no bolo. Ele disse que o cabelo da Jenny estava cortado irregularmente no topo da sua testa. parecia uma presidiária de um asilo psiquiátrico. E ele disse que foi uma imagem dolorosa. E esta foi a última vez que alguém descreveu ter visto a Jenny. O que se sabe é que a Jenny está em uma clínica de atendimento de adultos, em algum lugar da Califórnia. E hoje ela tem mais de 70 anos. A mãe da Jenny faleceu de causas naturais aos 87 anos. O irmão da Jenny fugiu de casa aos 18 anos. Em 2008, ele deu uma entrevista. Ele disse que Deus o abandonou ou ele abandonou a Deus. Disse também que não criou bem também a filha dele. Infelizmente, a filha dele também não criou bem as filhas delas. Ou seja, a filha de John chamava-se Pamela. Ela chegou a ser presa. A Jenny seria a tia desta jovem. Pamela veio a falecer em 2012. Ele nunca se encontrou com a Jenny. Ou seja, a família acabou sendo toda disfuncional. Em 2011, o John faleceu de complicações de diabetes. Mas ele nunca veio a ter contato com a irmã dele. Em 2001, foi lançado um filme sobre a vida da Jenny. Chamado Mockbird Don't Think. E a mãe dela entrou na justiça pedindo uma indenização milionária. Porque foi publicado um estudo científico a respeito da Jenny na década de 90. E a mãe dela achou o estudo uma afronta. Dizendo que o estudo danificava o caráter das pessoas envolvidas. No caso ela, né? Mas essa ação acabou não indo para a frente. O especialista em linguística Eric Leneberg sugere que, como muitos outros comportamentos humanos, a capacidade de adquirir a linguagem está sujeita a períodos críticos. Um período crítico é um período limitado de tempo durante o qual um organismo é sensível a estímulos externos e capaz de adquirir certas habilidades. Segundo ele, o período crítico para aquisição da linguagem dura até por volta de 12 anos. Após o início da puberdade, argumentou ele, a organização do cérebro fica definida e não é mais capaz de aprender e usar a linguagem de maneira totalmente funcional. Existem alguns casos de crianças que foram consideradas crianças selvagens. Uma criança selvagem é alguém que viveu isolada do contato humano desde terra e idade. Uma criança selvagem muitas vezes tem dificuldade de aprender a linguagem e o comportamento humano depois de fazer contato com pessoas. Enquanto algumas crianças selvagens progridem, outras até mesmo para formar uma frase completa, é a história do caso de uma criança urso, que foi encontrada em 1684 na Lituânia. Essa criança foi criada junto com ursos. Ele viveu entre eles e ele andava com os pés e com as mãos. Não tinha linguagem e emitia sons que não se assemelhavam a nenhum aspecto humano. Demorou muito até que ele pudesse dizer algumas palavras e ainda o fez de uma maneira muito diferente. Assim que ele conseguiu falar, foi interrogado sobre os primeiros tempos da sua vida. Ele não se lembrava de absolutamente nada. Outra história é de um homem chamado Dina Sanikar, que faleceu em 1894. Tem uma foto dele tirada quando ele era jovem, em algum momento após seu resgate. Ele foi criado por lobos na selva da Índia, em Pradesh. O Dinar passou os primeiros anos de sua vida pensando como um lobo. Ele foi criado junto com lobos. Ele se comportava como lobo, andava de quatro e apenas falando-se em grunidos e uivos semelhantes aos de um lobo. Acredita-se que ele nunca aprendeu a interagir com seres humanos, até que caçadores o encontraram e o levaram para um orfanato. Lá ele passou anos tentando se adaptar ao comportamento humano. Mesmo não vivendo mais como animais, ele continuou andando de quatro e uivando como lobo. Ele só aceitava carne crua como alimento e, às vezes, até mastigava ossos para afiar os dentes, como aprendeu na natureza com os lobos. Se tornou mais conhecido como o Menino Lobo, inspirando um livro que foi escrito por Rudyard Kipling. Ele faleceu em 1895, quando tinha 35 anos de tuberculose. Outra pessoa, Oksana Malaya, em 1994, foi descoberta vivendo entre cães selvagens, na aldeia de Nova Blagovistichenka, na Ucrânia. Os pais alcoólatras acabaram abandonando-a e, no frio, com cinco anos de idade, instintivamente, ela rastejou para dentro de um canil em busca de abrigo. Quando ela passou lá, os próximos cinco anos, junto com cães, e ela acabava comendo sobras que os caninos se alimentavam. No tempo que ela foi encontrada, ela andava de quatro. Ela foi levada para um orfanato, onde ela aprendeu um novo vocabulário, aprendeu como andar. Em 1731, moradores de Song, na França, viram uma jovem vestida com trapos de animais e ela estava roubando maçãs de um pomar. Quando os aldeões soltaram um cachorro, budogue, atrás dela, ela o matou com um golpe fatal e escapou para a floresta. Os aldeões quiseram capturá-la e logo perceberam que ela não falava nenhuma linguagem formal. Em vez disso, ela se comunicava com um animal, muitas vezes uivando. hospitalizada, ela foi batizada como Marie-Angélique Memie Leblanc. Ela só comia carne crua e quando os médicos a alimentavam com comida cozida, todos os dentes dela caíram. Ela aprendeu francês e faleceu em 1752. Que triste, né? A Dini hoje está em algum lugar ainda viva, não há notícia do falecimento dela. Eu só achei uma absurda a justiça determinar que nenhum cientista, nenhum médico, ninguém tivesse mais contato com ela. Mas, gente, o que é isso? Aquele povo estava explorando essa moça, claro, para estudos que eles queriam fazer e tudo mais, mas, tirando aquele povo, por que ela não podia continuar frequentando médicos comuns, cientistas comuns, cientistas, o que fosse? O que? Por que a justiça proibiu? Eu entendo a justiça proibir, tipo, olha, não quero nenhum estudo em cima dessa menina, deixa a vida dela normal. Tudo bem. Estudiosos foram, acadêmicos foram proibidos. Sim, mas por que que médicos comuns, psicólogos comuns, especialistas em linguística, por que que esses profissionais não puderam cuidar dela? A justiça proibiu em todo. E ela acabou regredindo, como aquele psiquiatra que foi na aniversidade dela de 29 anos, que a menina parecia assim miserável. Ou seja, regrediu tudo. Tudo. E que triste, que triste. Eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês acham da mãe da Jeannie. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Ela podia não enxergar. Ok. Mas ela fez dois filhos, né? Da mesma forma que ela fez dois filhos, ela também tinha que cuidar deles. Ah, ela sofria violência doméstica. Ok. Mas ela não poderia permitir que a filha dela, o filho dela, passasse por esse tipo de coisa. Isso é inadmissível. Eu refuto essa teoria de vítimas de violência doméstica que não puderam proteger os filhos porque elas eram vítimas. No mundo selvagem, os animais, eles matam apenas por necessidade para se alimentar e para se defender. Eles não matam por prazer. A única pessoa que faz isso é o ser humano. Se um animal que é irracional é capaz de matar outro animal para proteger a sua cria, como que uma mãe é incapaz de fazer isso? Sinto muito que ela era vítima de violência doméstica. Mas ela tinha a obrigação moral legal de proteger a filha dela. Não me venha com essa história. Os Estados Unidos sempre, sempre ajudou e ajuda até o dia de hoje financeiramente pessoas que estejam totalmente desprovidas de dinheiro. Era 1970? Era. Já existia nos Estados Unidos abrigos para vítimas de violência doméstica. Sempre existiu o serviço social. Sempre existiu a ajuda do governo para as mães que não podiam sustentar as filhas. Por que ela nunca tirou a filha dela daquilo? Gente, você permitir que uma criança de 20 meses fique dentro de um quarto sozinha até os 13 anos de idade, sem você conversar, ver. Você não trata nenhum animal dessa forma. Eu só acho absurdo que a justiça não puniu. Para mim, ela teria que ter pego prisão perpétua. O infeliz partiu daqui, provavelmente, para o inferno. Também não podia ser para outro lugar. Mas eu jamais teria perdido. Eu queria ouvir de vocês. Vocês acham que a mãe dela não deveria ter passado por nenhuma punição? Porque ela era vítima de violência doméstica? Coitadinha? Não enxergado? Deixa aqui a opinião de vocês. Eu gostaria de ouvir. Sempre dividindo opiniões. É muito importante. E também ajuda a movimentar aqui o canal. Por favor, se você não deixou o gostei, pode dar o gostei aí para o YouTube entender que esse vídeo é bom e continuar recomendando. Clica aí no like, tá? Inscreva-se no canal se você não é inscrito. E se você é inscrito, dê uma olhadinha se o YouTube não desinscreveu você. E nos sigam pelas redes sociais. E nos vemos em breve. Até mais. E nos vemos em breve. E nos vemos em breve.